Como vai? Tudo bem? Por favor, sente-se. Estamos diante de um homem tímido. Aparentemente pacato, mas extremamente inteligente. Antes da entrevista, faz algumas exigências. Antes de começar a filmar, eu queria... Que eu fizesse as perguntas pra você saber? Alguma coisa incomoda Tiago. Ele pede um tempo para falar a sós com a advogada. Você quer que a gente saia? A gente saia. Achar pra você vontade. Pelo menos a câmera que soa. Ele tá bombado, a câmera tá bombando. Não, a gente liga a câmera. A gente liga tudo pra ele. Os dois conversam por alguns minutos. Somos então chamados de volta. Tiago se sente intimidado. Quero o mínimo possível de pessoas na sala. Então a gente pode fazer o seguinte. Pedir que o pessoal daqui se afaste. E ficamos só os dois. E aí ficam só vocês dois e o cinegrafista. E a sua advogada, né? Apesar de já ter concordado em dar entrevista, ele tenta impor uma nova condição. É, tem outro pedido. Fala, fala. Porque tem um familiar negro que tá precisando de uma ajuda, de um valor. E se fosse possível, a jornada. Aí eu falo assim. Não entendi. Tem um familiar negro que tá precisando de um valor. Sim. E eu estou querendo ajudar essa pessoa. Aí eu falaria sem restrições, assim. São mais de 20 minutos para convencê-lo a manter o combinado. Eu tenho 50 anos de profissão. Isso não existe. De dar dinheiro pra falar. Não é prática. Não é... Não é... Não é... Não faz. É. Vigilante. Quando está tudo certo, Thiago nos surpreende mais uma vez. Você foi condenado até agora, mas... Um segundo. Um segundo, só. Como? Só um segundinho. Espera. Se puder, pôr a câmera desse lado. De cá. Qual? Desse lado. Essa aqui? Não, essa de cá. Ele prefere mostrar apenas o lado esquerdo do rosto. Do lado. É. É isso. Porque realmente a câmera de frente é uma coisa que te... Ficar mais do lado, né? A vaidade. É um dos traços que mais chama a atenção na personalidade de Thiago. Quando você matava uma pessoa, você chegava a acompanhar pelo jornal como aquele caso estava sendo investigado pela polícia ou não? Às vezes eu acompanhava. Qual foi a sua reação quando você viu pela primeira vez a notícia de uma das suas mortes na página de um jornal? Porque quando você vê a notícia, é a confirmação que aquela pessoa em quem você atirou, né? Ou estrangulou, morreu. Bem, eu fiquei mal. Você ficou mal? Eu chorei algumas vezes. Ah, chorei. Mas... Tempos depois voltava. Um sentimento incontrolável. Hoje eu não sinto mais, graças a Deus. Mas os policiais não acreditam nessa história. Ele se sente bem por ter parado o Goiânia. Essa, na cabeça dele, foi a missão dele aqui no Terra. O senhor acha então que ele sabia que ia ser preso? Ele estava convencido... Ele queria ser preso. Ele queria ser preso. Ele chegou a enviar uma carta aqui para a delegacia de homicídios, para o então delegado titular, solicitando que ele fosse preso. Essa é a carta que o delegado se refere. Ela foi escrita em maio de 2012. Dois anos antes de ser preso, Tiago já se vangloriava de ser um assassino. Cara polícia de Goiânia, quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série. Ou, se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Estou matando cada vez. Estou gostando mais de matar. Me pega, senão eu vou continuar fazendo isso. Logo que foi capturado, Tiago recebeu da polícia uma notícia surpreendente. Com os 39 assassinatos cometidos, ele tinha assumido uma posição de destaque em uma lista de criminosos famosos. Colocou o Tiago como se quarto lugar. No momento que mostrou isso para ele, ele se sentiu muito envaidecido. Mudou o comportamento, ficou assim, lisonjeado por essa situação de ser um serial killer. Inclusive pediu para tirar outra foto, que essa foto aqui não estava muito bonito. Eu acredito que ele curtiu muito essa coisa da visibilidade. De se sentir importante, de dar entrevista, de ser filmado. Foi talvez por essa vaidade que o homem tímido e de poucas palavras resolveu conversar com a nossa equipe. Não só na delegacia, como aqui também, no presídio, me disseram que você não iria falar. Você não... Você era um preso muito monossilábico, né? Por que você recebeu a gente e resolveu contar um pouco da sua vida? Pela compreensão. Pela compreensão. Você acha que nós fomos compreensivos? Sim. Em relação ao seu... Também ao seu sofrimento. Sim. Mas tudo bem. Eu agradeço muito. Tchau, tchau.